Eu não tenho vergonha de chegar em qualquer lugar, ou do jeito, restaurante, do jeito que for. Eu não tenho vergonha, eu sou assim e pronto, não é isso? Eu tenho cinco filhos. Eu sempre falo pra eles, vocês nunca esqueçam de uma coisa. Nós somos raiz pobre e caipira. Nunca esqueçam disso. Pode chegar no áudio que for. Mas essas duas coisas você não pode esquecer na sua vida. E a galinha vai subindo no puleiro e o meu galo leiteiro vai chegando no puleiro. E a da serra é por um sol vermelho e brilhou o dia inteiro pra ajudar na plantação. E a mão de Deus abençoando mais um dia, noite chega e anuncia. E a lua cheia no serdão. Me diz, Senhor, o que eu posso fazer Pra poder agradecer a minha vida de caboclo. Me diz, Senhor, o que eu fiz pra merecer Tudo aqui vem de você e o que eu faço é tão pouco. O sol chega outra vez eu pego um banco Vou pra dentro do meu lanche e cozo a porta pra dormir No mar em nosso e no mar em maria Rezo pra minha família que me ajuda a prosseguir O galo canta outra vez é madrugada De cabeça descansada o meu rosto eu vou lavar O meu café é natural, não é expresso Não sou contra o rezo, mas adoro este lugar Me diz, Senhor, o que eu posso fazer Pra poder agradecer a minha vida de caboclo. Me diz, Senhor, o que eu fiz pra merecer Tudo aqui vem de você e o que eu faço é tão pouco. Boa, né? Muito boa!